Nem tudo na vida pode ser explicado, e desde o início da internet, vários vídeos misteriosos começaram a circular, como esse em que o espírito troca de corpo, ou mesmo o no qual um homem sem cabeça é visto andando. Conheça os vídeos que tentaram apagar da internet. Olá, eu me chamo Ronan Santos, e antes de começar já arrocha o dedo no like e se inscreva aí no canal, fechado? Então é isso, roda a vinheta! Ao invés de dormir como sua mãe havia mandado, a pequena Amélia resolveu brincar um pouco mais na sua cama, quando começou a cantarolar uma música infantil. Porém, estranhamente, um brinquedo embaixo da cama começa a tocar a mesma canção. Como era muito curiosa, ela resolveu olhar embaixo da cama, porém esse momento foi um dos mais aterrorizantes da sua vida. Rapidamente, sua mãe aparece no quarto para ajudá-la. É nesse momento que a câmera começa a falhar sem nenhuma explicação. O que de acho puxou a menina? Dois dias depois de postar o vídeo em sua página no TikTok, os seguidores da mãe pediram para ela ver o que tinha debaixo da cama. Segundo a mesma, fazia dois dias que ninguém entrava naquele quarto com medo. Quando a mulher finalmente toma coragem para olhar, registra uma atividade paranormal frente a frente. Uma boneca super realista mexe a cabeça rapidamente e você percebeu? Desesperada, a coitada sai correndo e tranca a porta. Será que esse brinquedo está possuído por algo do mal? E foi esse espírito maligno que arrastou a sua filha? Será que os anjos da guarda realmente existem? Um ser divino que está ali para cuidar e ajudar as pessoas nos momentos difíceis? Se eles existem, eu não sei. Mas o vídeo que você verá agora nos faz pensar fortemente nessa possibilidade. Um logista de Andaman, na Turquia, teve sua vida salva depois que um estranho tocou no seu ombro e o alertou do que aconteceria logo em seguida. Não sabemos como, mas este homem estava caminhando e mesmo sem sequer olhar para trás, conseguiu avisar o comerciante que uma tampa de um caminhão estava vindo na sua direção. A peça de metal super pesada foi arremessada e ele conseguiu se afastar a tempo, evitando qualquer tipo de lesão que poderia ter acontecido e ficando são e salvo. Seria esse homem de preto o anjo da guarda que estava ali para salvá-lo? Parece que ele conseguiu prever o que iria acontecer. Ou tudo não passa de uma grande coincidência? Você é quem decide. Um garoto gostava de filmar os animais que apareciam no bosque nos fundos da sua casa para postar no seu canal do YouTube. Certa vez ele estava com sua câmera quando ouviu barulhos estranhos que pareciam grunhidos. Rapidamente o garoto foi ver o que era, quando se deparou com alguém muito bizarro. Uma pessoa com um capacete de cabeça de bebê brincava no balanço. Curioso, o jovem corajoso se aproximou para perguntar quem ele era, quando o cara estranho da carreta furacão do capiroto começa a correr atrás dele, sem dizer uma palavra. Por sorte, o cardio estava em dia e o jovem conseguiu fugir, se escondendo dentro de casa. Muito assustado, ele contou o que viu e mostrou o vídeo para o seu pai, que era policial. Rapidamente, uma equipe fez uma busca por toda a floresta, mas não acharam nenhuma pista do esquisitão, que recebeu o apelido de Babyface. O que esse maluco queria com o rapaz, porque estava vestido dessa maneira? Algo me diz que era para atrair crianças para lhes fazer mal, mas que parada sinistra, né? Esta banda estava se apresentando na Rússia em um show para a elite do país, até que algo fora do normal aconteceu. Em seus relatos, eles afirmaram que era uma apresentação normal, até que as luzes do local se apagaram e a banda percebeu que os olhos de grande parte da plateia estavam brilhando. Foi muito assustador, disse o integrante da banda, que saiu o mais rápido possível do local do show, horrorizado com o que tinha visto. Várias testemunhas presentes no local afirmaram terem observado a mesma coisa, inclusive as gravações flagraram esses ricaços com seus olhos brilhando ali no escuro. Isso fez com que diversas teorias fossem criadas. Algumas delas dizem que a elite russa seria formada em grande parte por alienígenas ou reptilianos. Outras afirmam que esse grupo seria formado por vampiros. Mas depois de muitas discussões, uma teoria começou a predominar e a se destacar. Ela é tão bizarra e aterrorizante quanto as outras, falando que essas pessoas poderosas estariam realizando experimentos biológicos para se manterem jovens para sempre. Outra garota relatou o que viu e disse que não conseguia entender nada, mas que foi horrível. Família, brincadeiras e um balão cheio de doces. Esta seria apenas mais uma festa normal se não fosse por algo muito assustador. Uma mulher estava batendo em uma pinhata para que os doces caíssem, algo típico em seu país e que acontece em todas as festas de aniversário. Mas o cameraman resolveu dar um zoom na janela do prédio à frente. Nessa casa, três seres extremamente pálidos observam tudo o que acontecia no vizinho. Um deles, muito semelhante a uma menina, parece estar flutuando, com sua cabeça tocando no teto da residência. A resposta para muitos é que são fantasmas, mas não só pelo tom pálido da pele, mas também pelos seus rostos sem expressão que aparecem na gravação. Outras pessoas acreditam que são apenas três crianças tristes olhando a festa do outro lado da rua. Qual explicação é mais convincente? O cérebro é a parte mais importante de uma pessoa. É ele que comanda cada movimento que você irá fazer. Obviamente que os da caminhada também, né? Mas preste muita atenção nesse homem que foi filmado. Observe atentamente como ele caminha de maneira estranha, como se fosse um zumbi. Agora, olhe atentamente para sua cabeça. Ou melhor, tente olhar. Que viagem é essa, véi? Aparentemente não existe nada acima dos seus ombros. Meus olhos veem, mas minha mente não consegue acreditar que isso realmente esteja acontecendo. Mano, como uma pessoa conseguiria sair andando sem a sua cabeça? É claro que não se trata de um acidente, já que o ser humano não seria capaz de andar assim, sem cabeça, como uma galinha ou uma barata. Talvez você esteja pensando que seja só uma ilusão, já que o cabelo preto com fundo preto poderia dar uma impressão errada. Mas quando ele se aproxima de um muro alto e branco... Bom, veja você mesmo. Muitas pessoas acreditam que esse vídeo é real. Mas o que você acha? Eu não acho nada. Muitas pessoas vêm discutindo ao longo de diversos anos a possível existência de vida fora da Terra. Inclusive, algumas defendem que esses extraterrestres já fizeram algumas visitas ao nosso planeta. Talvez todos estejam errados, ou talvez não. Um dia, em uma cidade da Austrália, todas as pessoas que estavam andando pela rodovia tiveram a mesma visão. Uma espécie de nuvem preta no céu que estava completamente estável. Os habitantes da região gravaram e fotografaram de vários locais diferentes. Isso que eles afirmaram que parecia com um OVNI que estava se desmaterializando e reaparecendo diante dos seus olhos. Nas redes sociais, diversos vídeos foram publicados por internautas que nunca tinham se encontrado antes. Todos com essa mesma imagem. No dia seguinte, esta coisa voltou para sua segunda aparição em terras australianas. Este surgimento ocorreu em meados de 2017. Desde então, nunca mais surgiram relatos dessa nuvem esquisita. Seria uma nave alienígena? Algum tipo de teste militar? Ou simplesmente uma edição de vídeo? O homem que já tinha desvendado vários casos paranormais estava andando por uma casa abandonada supostamente assombrada e depois de tanto procurar, ele conseguiu encontrar o que queria, mas parece que não curtiu muito. O destemido resolveu fazer um tour pelo lugar, passando por diversos cômodos, e ele caminhava quando algo aparece atrás, e observando por uma janela aberta. O rapaz caminha mais um pouco, e quando se vira, a janela parece se fechar, causando ainda mais medo. Nesse momento, podemos perceber que ele começa a correr muito assustado pelo lugar, rezando. Depois de andar mais um pouco e procurar por alguém no lado externo da casa, encontra um espelho e começa a gravar a si mesmo com o celular, falando o quanto estava com medo, quando algo ainda mais assustador acontece. Nesse momento, o medo já tinha tomado conta do aventureiro, até que ele olha para o espelho e percebe que existe um rosto ao lado do seu. Veja a imagem em câmera lenta. Quando ele olha para trás para ver o que estava no reflexo, eis que não encontra nada. Sem dúvidas, um vídeo muito bizarro. Se trata de um fantasma real ou algum tipo de pegadinha, você é quem decide. Em desenhos animados, é muito normal vermos fantasmas entrarem no corpo das pessoas e se apoderarem delas para fazerem diversas coisas. Mas será que isso é possível na vida real? Vejo que esta câmera gravou um estacionamento alguns anos atrás. Não existe muitas informações sobre o que aconteceu envolvendo estes dois rapazes que caminhavam e nem sequer chegaram a se olhar. Tudo o que sabemos sobre este caso são essas imagens que foram gravadas e divulgadas na internet. Caso você não tenha conseguido prestar atenção, uma espécie de fumaça branca sai do cara que está vindo e entra no outro. Na imagem, podemos ver que quem recebe a fumaça, ou seja lá o que for isso, chega a cambalear e segue caminhando na mesma direção. Muitas pessoas acreditam que seria uma alma ou um espírito mudando de hospedeiro, ou mesmo um fantasma ou um demônio. Seja lá o que de acho for, não deve ser coisa boa. Fá de retro, satanás! Em diversos filmes e desenhos animados, podemos ver pessoas que conseguem se teletransportar de um lugar para o outro sem precisar fazer nenhum esforço. Mas será que isso realmente existe? Pode parecer algo fantástico, Mas este vídeo, publicado em 2008 no México, mostra uma situação muito esquisita. Antes de ver a gravação, vamos contextualizar um pouco o que estava acontecendo. Essa criança brincava de bola com alguém da família em um campo, até que ele vê um ser bizarro atrás do familiar que estava filmando. A criatura desaparece do nada e sem nenhuma explicação, mano. A criança chuta a bola de futebol e aponta para algo atrás do homem que filmava o momento da brincadeira. Quando ele se vira, vê apenas um ser branco, meio que saltitando à distância, como se fosse um coelho gigante, que logo entra em uma caixa de concreto. Os cães latiam como se estivessem perturbados com a presença dessa criatura. Poderia ser apenas uma brincadeira, uma pegadinha com o homem e a criança, mas em vez de se assustar e fugir, o cinegrafista foi na direção daquilo que estava se escondendo. Até que ele se aproxima para ver o que era e não encontra nada. Sumiu! Para onde o ser bizarro foi? Se você consegue explicar esse vídeo, por favor, escreva aí nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal que aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!